TV Artilheiro Perdemos o Mauri, perdemos o Augusto, foram muitos desfalques E a equipe, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, Berguinho jogou no sacrifício São coisas que acontecem ao longo de uma competição, né? Ao longo de uma competição de Fire Lopes, de primeiro turno, de Copa do Brasil O desgaste foi muito grande, né? E a gente teve essa dificuldade Mas você pontuar aqui, jogando fora de casa, pelo segundo tempo que fez Pra mim foi um bom resultado, né? Porque o Fluminense está nos dando total apoio Pra suprir a lacuna deixada pelos que saíram Vamos contratar, vamos tentar resolver a situação do Polegar Que o clube de origem, que é o América, está dificultando o jogador E a gente está com essa dificuldade Pra você ver que o mesmo Márcio se substituindo, sentiu Chegaram alguns jogadores, jogadores jovens, jogadores mais promissores E a equipe fez um grande segundo tempo e merecia, pelo segundo tempo, o resultado de vitória Algum lance de cartão, ele foi até rigoroso Mas faz parte, né? Faz parte Mas ele fez um... Eu acho que ele fez uma boa arbitragem Ele não fez uma má arbitragem Parabenizar o grupo Pela entrega Pela dificuldade que a gente teve ao longo da semana Desejar uma boa saúde pro meu presidente Que está se recuperando Mas graças a Deus O Décio chegou aqui Que está nos auxiliando e ajudando bastante Então o Ferroviário é isso É um grupo de guerreiros É um grupo de jogadores determinados E que o nosso pensamento é um só Em busca de uma classificação E quem sabe em busca de um acesso Quando o relógio marcava 30 do segundo tempo Eu gritava lá de cima De ah, volta o Thiago Aperibé Você só colocou depois dos 40, por quê? O Thiago, ele foi um jogador Eu tentei tirar o chapéu até Pra mim mesmo Porque ele veio 35 dias parado Não fez uma pré-temporada E ele tem que ser colocado aos poucos Pra não correr o risco de lesão O Bahia esteve bem no jogo Abrindo espaço Reinaldo ficou devendo Eu estava cobrando aproximação Talvez eu fizesse até dois centros avantes Ele também entrou bem Mas também o Dudu entrou muito bem no jogo O segundo volante O jogador que vai dar muitas alegrias A torcida do Ferroviário Eu tenho certeza disso É verdade Até ontem que eu estava com o Supervisor Clécio Que ele falava e elogiava o Dudu E eu fiquei surpreso Que jogadorzado Pelo pouco tempo de bola Como é que descobriram esse Dudu? Que jogadorzão, hein? 21 anos A gente tem trabalhado, né? Tem trabalhado Ao longo dos campeonatos E viu essa pedra preciosa Eu tenho certeza que vai dar-nos alegria É um jogador que lembra A semelhança, né? De gesto do Flamengo Ele é mais o segundo volante Mas entrou na posição de meia Jogador de muita força Muita técnica E muita determinação Marcos Vinícius Que se cuide, né? É verdade Você vai jogar com a 10? É, tem Reinaldo Tem Marcos Vinícius Tá chegando um atacante Nós conversamos agora com Quem é o atacante? O atacante vem do Valente A gente não pode dizer Pra me desviar Então, tá chegando mais um atacante Pra tentar Essas peças que estão dentro O departamento Trabalhar intensivo Pra recuperar O Augusto E o Mauri O próprio Luiz Henrique A gente tem um plantel muito reduzido Com o campeonato brasileiro Que é muito difícil Campeonato pesado Pegado Já tem o Autos No sábado lá na Barra Não tem moleza Não tem moleza Não tem jogo fácil Uma equipe que joga Dois anos juntos Foi campeão Acabou de ser campeão É uma equipe muito Muito determinada Uma equipe que acabou De ter o acesso É um jogo muito difícil Concorda comigo? O Ferro Velho Leva um ponto pra casa E não perde dois Empatar em João Pessoa É sempre muito difícil É, eu Graças a Deus Nessa cidade aqui Eu sou abençoado Eu fui bicampeão No Campinense Campeão no Botafogo Eu tenho sempre levado vantagem Nos jogos no Botafogo Aqui pra gente Quem é que passa? Campinense ou Botafogo Na semifinal do Paragano? Eu acredito Que jogo difícil Um clássico, né? Botafogo leva vantagem Por jogar em casa Leva um pequeno favoritismo Mas futebol clássico Não tem favorito Sequência do Ferro Velho Agora O Autos O Santa E depois o Tombense Dois casam fora Numa projeção de pontos Não, temos que pontuar Independente do resultado A pontuação de três pontos É mais importante Obrigado, Francisco TV Artilheiro TV Artilheiro Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau